E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal. Se inscreve e ative o sininho para receber nossos vídeos. Veja essa notícia. Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata em Feira de Santana. Motoristas e motociclistas percorreram a Avenida Noides Cerqueira, estendendo faixas e bandeiras com mensagens de apoio a Bolsonaro. Centenas de apoiadores do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, participaram na tarde deste domingo, 4, em Feira de Santana. De uma carreata para manifestar que tem afinidade com as ideias e opiniões do político. Motoristas e motociclistas percorreram a Avenida Noides Cerqueira, estendendo faixas e bandeiras com mensagens de apoio a Bolsonaro. O bancário Alexandre Oliveira, um dos organizadores do evento, informou em entrevista ao Acordo Cidade que a proposta da carreata foi mostrar que o grupo quer algo diferente na política. Para ele, o diferente é um candidato que não seja de esquerda. Ele revelou que se identifica com os valores de Jair Bolsonaro e acredita que isso possa ser favorável para o Brasil. Os valores dele são os mesmos meus, Deus, Pátria, Família e Honra. A diferença é pegar os 10 mandamentos. Uma pessoa de direita segue e a de esquerda repele. Diz, seguidor de Bolsonaro há 4 anos, Alexandre informou que neste domingo aconteceram várias carreatas pelo país de apoio ao pré-candidato. Fizemos um grupo, arrecadamos e colocamos 5 autores em Feira de Santana. Pretendemos fazer essa divulgação porque a mídia só ajuda a conhecer Bolsonaro negativamente. Nós queremos fazer o papel inverso e mostrar a imagem positiva dele. Eu, como todo mundo, ouvia falar que ele era racista e homofóbico. Eu pensei que não era possível em uma pessoa ser tão ruim assim. Fui olhar e vi que ele é igual a mim. Tomara que ele ganhe e não decepcione. Finalizou. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal. Se inscreva.